Sou inocente, foi tudo uma armação contra mim. Colocaram essa arma, essa pasta dentro do meu carro pra parecer que eu sou ocupado. Pouco antes de ser proferida a sentença, a defesa diz ter encontrado novas evidências. Hoje, 13h15 da tarde. O carro foi tirado do estacionamento, usado no assalto e devolvido ao estacionamento com o Vitor Lopo Jr. e seus compas. Atenção agora. Silêncio na sala para a leitura da sentença. Prova de amor. Prova de amor.